Foi protocolado hoje no Senado um pedido de abertura de CPI para investigar as ações do governo federal na pandemia. Na Câmara, parlamentares reclamaram publicamente que o dinheiro de emendas não foi usado pelo Ministério da Saúde devido à desorganização no combate ao novo coronavírus. Ontem, os diretores da Anvisa foram categóricos. Mudaram as regras para autorizar o uso emergencial de mais vacinas por respaldo técnico internacional e não por pressão. Com a decisão para que novos imunizantes sejam liberados, não é mais necessário realizar a fase 3 de testes clínicos no país. Não foi pleito de nenhuma empresa, não foi pleito do governo, não foi pleito do Ministério da Saúde. A atualização desse guia vem junto às estratégias que nós vemos discutindo para favorecer o acesso no Brasil. Mas hoje, o líder do governo na Câmara disse que vai enquadrar a Anvisa. Em entrevista ao Estadão, Ricardo Barros, do PP do Paraná, que já foi ministro da Saúde do governo Bolsonaro, falou que a mudança nas regras só aconteceu depois que ele protocolou um projeto para eliminar a obrigatoriedade dos testes na fase 3 no Brasil. O deputado declarou que a diretoria da Anvisa está fora da casinha e nem aí para a pandemia, e prometeu pressionar ainda mais. O presidente da Anvisa reagiu ao líder do governo e disse que ou ele denuncia ou se retrata, e questionou a quem interessa o enfraquecimento da agência. Na Câmara, 18 deputados também reclamam, mas contra o Ministério da Saúde. Segundo o grupo, a pasta se desorganizou e deixou de usar 37 milhões de reais de emendas parlamentares que foram abdicadas para uso na pandemia. Os recursos iriam inicialmente para a construção de quadras e parques de redutos eleitorais, e foram redirecionados para os gastos com ações contra o novo coronavírus. Só que o valor acabou não sendo usado e nem devolvido, e agora a quantia está bloqueada e não pode mais ser utilizada pelos parlamentares. O governo ainda não se manifestou sobre o assunto. A pasta é alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal, que investiga se houve omissão durante o colapso provocado pela falta de oxigênio hospitalar para atender pacientes internados com Covid-19 em Manaus. Já no Senado, parlamentares reuniram assinaturas suficientes para criar a CPI da Covid-19. O objetivo é investigar as ações e omissões do governo federal no combate à pandemia. O requerimento já conta com 31 assinaturas, acima das 27 necessárias para protocolar um pedido que já foi registrado hoje de manhã. Mas a abertura da comissão depende do novo presidente da casa, Rodrigo Pacheco Dudem. Assinam o requerimento integrantes de partidos como PT, PSB, Podemos, PSDB, PDT, PSD e MDB. No texto, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, afirmou que o governo federal tem violado direitos fundamentais básicos e que a gestão Bolsonaro tem deixado de maneira irresponsável de seguir as normas sanitárias das principais organizações de saúde do mundo. E hoje, em reunião virtual com diversos senadores, o embaixador da China no Brasil, Yang Wamin, ofereceu vacina da Sinopharm como opção para o Brasil e pediu ajuda aos parlamentares nesse trabalho. O imunizante já é aplicado na população chinesa e, segundo o embaixador, poderia ser produzido no Brasil pelo Instituto Butantan, já que usa tecnologia semelhante à da Coronavac. O imunizante já é aplicado na população chinesa e, segundo o embaixador da China no Brasil,